Olá, estava andando por aqui no sítio Pindoba para visitar uma das obras e a Dora pediu que eu viesse conhecer um rapaz chamado Felipe que tem 15 anos e contar um pouco da história dele. Vou mostrar para vocês como é Felipe. Ele é um menino assim muito alegre, tem algumas limitações, problemas de saúde sério, mas uma pessoa muito feliz. Vamos conhecer Felipe, eu não conheço, é a primeira vez que eu vou ver ele. Então vamos lá conhecer Felipe, peço que deixe um joinha e se inscreva no canal se não for inscrito. Vamos lá? Então estou aqui na casa de Luciene, aqui é Felipe, para quem não conhece, Felipe tem 15 anos, tudo bem Felipe? Pelo jeito ele está bem, ele está muito feliz, o tempo todo sorrindo e parece que as limitações não tiram o sorriso de Felipe, isso chama muita atenção porque ele está sempre feliz. Luciene é mãe de Felipe e ela gostaria muito que eu postasse um vídeo com ele aqui no meu canal, para mostrar um pouco a situação de Felipe. Ele tem umas limitações, o nome do problema é Paulo? Síndrome genética, a senhora falou, né? Ela descobriu esse problema quando ele já tinha um ano de idade, então o Felipe não caminha, ele já deve ligar aos pés dele estarem ficando diferentes, né? E assim, ele tem algumas limitações e isso impede que ele caminhe, impede que ele fala. Mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção é que de quando eu chegar aqui, não sei, ele é feliz o tempo todo. É, o tempo todo. Só chora quando quer comer, alguma coisa. Você dedica o seu tempo inteiro a ele? É, o tempo inteiro. Ele é mais do que um nenenzinho, né? Porque é flau, tudo, banho, tudo. Ele já está grande, né? E ele é muito bonito, né, Felipe? Ele entende tudo o que a gente diz. Entende. Muito sorridente. Muito sorridente. Olha. Interessante, assim, que aqui no canal, Luciene, ela me procurou porque ela ficou muito feliz em saber que Priscila, não sei se vocês lembram de Priscila, ela já está usando as botas, eu vou, inclusive, lá fazer um vídeo que as botas chegaram. Priscila já está usando. E ele é primo de Priscila. É, primo. É. Então, ele também tem esse problema. E qual é o seu desejo? O meu desejo, que eu queria pedir, né, se alguém pudesse me ajudar, é pra, a respeito, uma botinha pra ele, que eu quero, passar ele no médico, pra ver se eu consigo uma botinha pra ele começar a usar, pra ver se começa a corrigir o ossinho dele, né? Ó, Luciene, quando eu fui até a casa de Priscila, Priscila, a mãe dela já tinha o valor das botas. Você já tem o valor? Porque cada casa é um caso, né? Eu não tenho, Ana, porque, como eu lhe disse, eu cheguei de Vitória esses dias, né? Vitória do Espírito Santo. Então, eu precisei comprar algumas coisinhas pra casa, né? Então, eu não tenho. Então, é importante você, primeiro, levar ele. Em Garanhuns existe um ortopedista. Eu tentei passar lá, não consegui, lá em Vitória. Demorou muito, eu não consegui. Sim. O objetivo é você, primeiro, passar no ortopedista em Garanhuns. Ele vai verificar qual tipo de bota ele passar. Além das botas, ele também vai precisar utilizar um colete, né? É, pra corrigir a coluninha dele. A fisioterapeuta falou que, devido ao problema que ele tem, o ossinho dele vai atrofiando. Então, se eu puder demorar muito tempo pra correr atrás e fazer, cada vez ele vai envergando mais, né? Porque ele não fica em pezinho, ele fica em pezinho assim, meio embocadinho. Então, o colete vai ajudar a corrigir. Vai ajudar a corrigir. Mais a coluninha. E quanto mais demorar, vai atrofiar mais. Mais, é. Sim. Então, é importante agilizar o mais rápido possível. O ortopedista também, quem vai dizer o tipo de colete? É, o mesmo da botinha, o mesmo do coletezinho também. Sim. Assim, a fisioterapeuta de lá de falou, né? Isso. Era isso também. Então, a primeira coisa que deve ser feita, Luciano, pelo que eu estou entendendo, é você levar ele ao ortopedista. Solicitar qual tipo de colete de bota que ele vai usar. Qual é o valor pra poder a gente saber e fazer uma campanha no canal pra ver se a gente consegue ajudar a esse rapaz tão feliz, né? Tem essa dificuldade, mas ele está tão feliz. Se Deus quiser, vai ficar mais tranquilo quando conseguir esse colete e as botinhas, né, Filipe? Eu acho que o Filipe nem prestou atenção. Prestou e ele responde com um sorriso, né? É verdade. Com um sorriso bombeiro. Além, para o meu lado. Ah, né? Como eu disse a você, eu fiquei muito feliz depois que você ajudou tudo que os seus escritos ajudam a Priscila, né? Com um lado. Porque ela precisava fazer uma bichinha, por favor. Então, Priscila foi ajudada e assim, o Filipe ficou muito feliz porque ela já estava usando as botas. O médico disse que daqui a um ano é que, inclusive, eu vou passar lá agora, mas acho que agora ela está na escola, né? Tá. Está aqui registrado no canal. Nós vamos torcer que você faça essa consulta com o Filipe. Vamos torcer para aqui, dentro do certo. E se Deus quiser, a gente consegue ajudar você, tá? Muito obrigada. Agradeço aos inscritos que assistiram o vídeo. Fiquem todos com Deus e obrigada a Luciana. Obrigada a você por ter vindo até aqui. Me pediu, né? Que eu venha estar até aqui e fazer o vídeo. E eu acredito que, de alguma forma, a gente vai conseguir ajudar, né? Verdade? Se Deus quiser, né? Eu quero dizer a todos que, muito obrigada, né? Por ter ajudado a minha sobrinha. Que Deus abençoe a cada um deles. E você também. Obrigada. Por ter me de lá na Serrinha gravado sem me dar aqui. Lá em Vitória, eu fiz uma campanha lá, pra me receber uma cadeirinha pra ele. Então, eu recebi uma cadeirinha de doação. Então, você já tem uma cadeirinha? Eu já tenho uma cadeirinha dele. Tá em Ati, né? Que eu moro lá. Eu não sei. Aí, a cadeirinha dele, ele já tem. Que a mulher me doou, né? Eu só fiz que eu cobrir ela, que era rosinha. Eu vou deixar assim, porque vai caber e veja também que eu fiz... Eu coloquei no Facebook nessa época, né? Pronto. Então, o Senna já fez uma campanha. Ela já conseguiu uma cadeira de rodas pra ele. E já ajudou muito a ele. Então, as pessoas, de bom coração, ajudaram. Então, ela já tem uma cadeira de rodas. Já facilita um pouco a vida, né? Já. Se alguém tivesse uma cadeirinha de banho de criança, se quisesse me doar, né? Sim. Pra eu dar banho nele. Porque eu dou banho nele, se dá uma cadeirinha de plástico. Ele não fica em pé, né? Sim. Se alguém tiver alguma, quiser me doar, eu acho que... Às vezes, existe uma pessoa que usava uma cadeira e já não utiliza mais. Que seria, no caso, pra criança. Ele tem 15 anos, mas o físico dele é de uma criança. Então, se alguém tiver e quiser doar, entre em contato conosco. Então, eu vou deixar aqui o número do canal. Se você tiver alguma cadeira que você não utiliza mais, que já utilizava, mas não está precisando mais, pode doar. Que a gente recebe com carinho, né? Não sou. E agradecer. É, ele vai receber e agradecer de coração. É verdade? É, sim. Eu adorei esse sorriso. Eu adorei. Olha, tá lá, olha. Ninguém quer saber de jeito da cara feia, né, Felipe? Ninguém aguenta ninguém com a cara feia. E você, com tanta dificuldade, sorrindo. É, verdade. Tem muita gente reclamando da vida, né? O CNA, ele tem um desvio na coluna, né? Tem um desvio na coluna. Quando ele nasceu, já era assim? Quando ele nasceu, não. Ele era... Ele só nasceu pequenininho, mas já era assim. Já dava pra ver que ele era especial. Sim. Aí, eu descobri o endoscópio, né? Como eu falei com vocês. Aí, comecei a fazer o tratamento dele lá. Depois, eu vim embora pra cá. Já fui pra Vitória e voltei. Lá, ele fazia acompanhamento na APAE. Sim. Aí, eu passava ele no médico, tudo direitinho lá. Só que, depois que eu cheguei aqui, eu não comecei a passar ele lá ainda, né? Em dois meses eu cheguei. Aí, aqui, ele tem 15 anos. Ele caminha? Não. Bem pouquinho dentro de casa, devido ao pezinho dele também, né? Porque... Assim, de remédio, que é uma síndrome que ele tem. Devido ao síndrome, é o rostinho dele todinho. Aí, o pezinho dele também é tortinho, ó. Devido ao pezinho dele também, ele não consegue apoiar mais no chão. Certo. Mas existe tratamento pra isso? Existe. Lá, a fisioterapeuta falou comigo, que fazia... Ela fazia de graça pra mim lá, era particular, ela ia só ajudar, não tem? Sim. Ela falou comigo, que ele usando, eu levando ele no otoperdista, ele vai passar umas botinhas pra ele usar, umas botinhas, e um colete pra corrigir a coluna dele. Você já fez isso? Não. Por que você não fez? Porque, pra fazer lá, tinha que passar no médico, tinha um encaminhamento, né? Com o SUS. Aí, eu não passei, não. Eu também não tinha condições de comprar. Ele tem um benefício, né? Ele recebe o salário mínimo. Só que aí, toma uma fralda, toma uma madeira, toma um remédio. E eu compro comida também, né? As coisas pra dentro de casa. Sim. Só que a neuro falou que ele tem síndrome genética. Certo. Agora, assim, logo, antes de iniciar o vídeo, eu perguntei a você, você me falou que ele nasceu perfeito. Foi. Só nasceu pequenininho. Sim. Aí, depois de um ano, foi que surgiu os problemas. Foi. Porque ele não se desenvolvia, né? Não crescia, não falava, nada. Aí, cheguei em dois corpos, foi que uma assistente social viu ele, aí falou que ele tinha, que ele era especial, né? Mas, então, aí foi que eu descobri. E ele estuda, né? Estuda. Está no sétimo, no nono ano. No nono ano. Consegue escrever alguma coisa? Olha, Ana, lá na Inílio Vitória, as professoras que incentivavam, né? Faziam aquelas atividades, mas ele? Pintava, fazia letrinha. Conhece alguma letrinha? Não. Não. E lá ele fazia mais atividade de pintar, de pintar, de mexer com tinta. É, com massa, essas coisas, né? Uhum. Ele só fala boi, cavalo, laí, pai, fala mãe. Mãe é a palavra mais que ele chama. É. Isso é cada um deles. E você também. Legal. Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Deus quiser. Deus quiser.